Carol, o que você tá fazendo, filha? Tô aqui no quarto, mamãe. Eu estou lendo um livro. Já está quase na hora de dormir, filha. Vamos trocar de roupa. Eu hoje tenho uma surpresa pra você. Surpresa, mamãe? Que surpresa? Ué, se eu contar, não vai ser surpresa. Vou pegar o seu pijama pra te trocar e vou te levar pra onde vai acontecer a sua surpresa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Já estou muito curiosa. O que será essa surpresa? Você vai adorar. Vou pegar o seu pijama rapidinho e vou trocar a sua roupa. Já já você vai descobrir o que é. Preparei esse pijaminha aqui pra você. Ele é um pijaminha de frio, porque onde você vai, você precisa estar bem protegida do frio. E tem também essa calça aqui. Agora vem cá que eu vou te trocar. Vou tirar esse vestido pra colocar o seu pijama. E aí E aí Vou aproveitar e vou te colocar essa pantufinha. Prontinho, filha. Você tá linda com esse pijama. Olha só que coisa mais fofa. Tá, mas agora eu só quero saber cadê a minha surpresa. Calma que a surpresa vai ser lá fora no quintal. No quintal? A essa hora da noite? Ai meu Deus, já tô ficando preocupada. Não precisa se preocupar não, filha. O quintal é todo cercado e eu tenho certeza que você vai adorar. Não tem perigo nenhum. Já que você tá falando, né? Então vamos logo pra essa surpresa. Já cheguei aqui no quintal e não tô vendo surpresa nenhuma. Vocês tão vendo alguma surpresa por aí, amiguinhos? Será que tá aí? Onde que tá? Ué, cadê a surpresa que a mamãe falou? Eu acho que não tem a surpresa nenhuma. Mamãe, cadê a surpresa? Calma, filha. Já tô chegando. Ai meu Deus, olha a surpresa que está entrando aqui, amiguinhos. Mamãe, que surpresa é essa? É muito grande. Não te falei que tinha uma surpresa? Agora você fica sentadinha aí que eu vou mostrar pros seus amiguinhos. Amiguinhos, olha só essa surpresa. Ai, já tô até desconfiada do que é. Mas a mamãe vai mostrar tudinho pra vocês. E pra mim também, né? Bom, amiguinhos, essa aqui é a surpresa que eu comprei pra Carol. É uma barraca de camping. Olha aqui na foto. E vem também com um saco de dormir. É muito legal e é boa pra acampar no quintal. Porque criança desse tamanho não pode acampar longe de casa, né? Porque pode ser perigoso. Esse kit é All Generation. Ele é um Happy Camper Set. É um kit de acampamento. Muito legal, né? Então elas vão se divertir muito. Hoje quem vai brincar é a Carol. Mas depois as irmãs delas podem se divertir bastante brincando de acampamento aqui no quintal. Então vamos abrir pra ver o que tem dentro. Eu vou tirar tudo aqui da embalagem e já volto pra mostrar pra vocês. Nesse kit veio essa canequinha aqui. Olha que canequinha linda. É ideal pra levar em acampamento mesmo, porque ela não quebra. Ela é azul com a borda preta. Veio também um pratinho com três divisórias. Veio um espetinho com uma salsicha e um marshmallow pra poder assar na fogueira. Veio também uma lanterna. Olha só que legal. Muito fofinha essa lanterna. Uma lanterna cor de rosa. Veio também um saco de dormir. Olha que lindo que ele é. Ele é rosinha por dentro. Por fora ele é azul cheio de corujinhas. E ele é bem grandão, né? Vai servir tanto pra Carol que é pequenininha, quanto pra Sarah e pra Sofia que são grandes. Então elas vão poder dividir. E veio também uma barraca de camping. Olha que linda. Ela é verde, rosa e branco. Então vamos montar essa barraca pra gente ver como que vai ficar? Ah, e veio também os pauzinhos, né? Pra montar a barraca. A armação dela. Tá tudo aqui, ó. Então vamos montar tudinho. Vamos lá. Música Ficou enorme gente Olha só, quase que nem cabe no vídeo E ela tem uma portinha aqui que abre É de velcro Ó Aí aqui a gente pode amarrar pra portinha ficar aberta Ó, vamos amarrar E dar uma assim Amarrar essa daqui também Música Olha que legal E aqui está o saco de dormir Que a gente pode pôr lá dentro Coube direitinho Muito maneira essa barraca Muito legal mesmo Prontinho, a barraca já está montada Agora vamos chamar a Carol pra ver o que ela achou Carol A mamãe já montou a barraca, filha Mamãe Que barraca enorme É muito grande Dá pra vir com todas as minhas irmãs aqui pra essa barraca Vocês não acham, amiguinhos? Ela é muito grande Na próxima vez que a gente for acampar aqui no quintal Eu vou chamar todo mundo pra vir comigo Vai caber todo mundo aí dentro É muito grande essa barraca Quase que não coube no nosso quintal Não exagera, né filha? Nosso quintal é grande Mas é que essa barraca é enorme, mamãe Olha só Muito legal Mas mamãe Você pode botar o saco de dormir aqui fora Eu vou ficar aqui por enquanto Aí mais tarde eu entro Tá bom, posso sim, filha Deixa eu pegar Vou arrumar ele aqui fora pra você, tá? Tá bom, mamãe Prontinho, filha A mamãe colocou o saco de dormir do lado da barraca pra você Ai, ficou muito bom assim, mamãe Eu vou deitar um pouquinho ali Vou ficar olhando pras estrelas E vou ficar brincando com a minha lanterna Tá bom, eu vou lá dentro que eu tenho um monte de coisa pra fazer Qualquer coisa é só você me gritar que eu venho correndo Só vou gritar se aparecer algum bicho por aqui Pode deixar que não vai aparecer bicho nenhum Aqui no quintal não tem bicho Amiguinhos O que vocês acharam da minha barraca de camping? É muito legal, não é? E esse saco de dormir aqui que legal? É bem grande E eu acho que a mamãe comprou mais um saco de dormir Mas ela ainda não mostrou pra vocês Quando eu vier acampar com mais alguém Ela vai mostrar o outro Aí a gente vai trazer dois sacos de dormir E vamos ficar aqui no quintal E vocês, amiguinhos Vocês já acamparam alguma vez? Onde vocês acamparam? Deixa aqui nos comentários É a primeira vez que eu acampo Por isso que a mamãe falou que tem que ser aqui no quintal Que aí qualquer coisa é só eu correr pra dentro de casa Agora eu vou deitar ali um pouquinho pra olhar as estrelas Se vocês gostaram do vídeo Deixe bastante like aqui embaixo Comente aqui o que vocês querem ver aqui no canal E se inscrevam se você ainda não é inscrito Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos Eu tenho certeza que eles vão adorar Então até o próximo, amiguinhos Tchau Ah, e agora? Como que entra nesse saco de dormir? Ô mamãe Mamãe O que foi, Carol? Mas já tá me chamando Eu mal entrei Eu não sei como que faz pra entrar nesse saco de dormir Tá bom, filho Eu te coloco no saco de dormir Vamos lá Trouxe até um travesseiro Pra poder você ficar mais confortável Ah, isso é muito legal Eu adorei acampar Nossa, como tem estrela lá em cima Eu nunca vi tanta estrela assim Lá do meu quarto não dá pra ver Tchau 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 Tchau